Me diz que não vai, não tenho paz Mas falta um pouco pra que eu possa encontrar Me sinto sem vai, longe demais Estacionado no mesmo lugar Nem o cheiro cai, nem sobressai A sobrevontagem que eu tenho de mudar Superficiais, sensacionalista demais Viva sem sorrir nunca mais Estou preso no mesmo lugar Como é tudo que você encontra Mas lá fora ninguém vai me juntar Tudo que gira, tudo se move Todos se vão e eu no mesmo lugar Como é tudo que gira, tudo se move Todos se vão e eu no mesmo lugar Oh, 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 oh Sinto preso no mesmo lugar Oh, 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 oh Mas tudo que eu posso encontrar Oh, 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 oh Mas lá fora ninguém vai me ajudar Oh, 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 oh Eu vivo mentiras, coisas na vida Que ninguém nunca poderia imaginar Correr sem saída, missão suicida Se eu sumir agora que ninguém vai notar O passado é um fato, futuro arriscado Se eu tentar agora pior vai se apagar Talvez seja errado Estou saturando Nessa rotina me deixe descansar Oh, 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 oh Minha monotonia E um som inglésimo para pensar Oh, 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 oh Minha monotonia Garrafas vazias para me relembrar Tudo que gira, tudo se move Todos se move e eu no mesmo lugar Tudo que gira, tudo se move Todos se vão e eu no mesmo lugar Tudo que gira, tudo se move Todos se move e eu no mesmo lugar Ei Tchau